vem aí F-250 Branca de Neve Trucadona aqui sim tem a força do som automotivo As novas frequências com uma potência jamais vista no país Bluster Autovalentes F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve DJ Cláudio Original Aqui seu som toca com mais qualidade É agora que a terra vai tremer F-250 Branca de Neve Trucadona A primeira Trucadona do Sul do Brasil DJ Cláudio Original É melhor você colocar o capacete porque a pancada ou a porrada vai ser doida Parou, 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 parou Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos Sacode novos F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve Trucadona Seu sossego já era F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve É meu irmãozinho É meu irmãozinho Agora você vai sentir o som que tira o sossego da composta F-250 Branca de Neve 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 Módulos, Módulos Stats of DJ Cláudio Original É o fim do silêncio Módulos, Módulos Stats of F-250 Branca de Neve Trucadona Seu sossego já era DJ Cláudio Original Agora o guri tá na área F-250 Branca de Neve Trucadona Seu sossego já era Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Só pra aquele irmão A concorrência que nos desculpe Mas aqui é uma pancada na orelha Módulos, Módulos Stats of Módulos, 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 Música Módulos, 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 Música Lançamento, hein? Módulos, 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 Música Módulos, Módulos, Música Módulos, Módulos, Música DJ Cláudio Original Módulos, 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 Música Módulos, Módulos, Música Módulos, Música Música Foi no baile de favela Você é louco, hein, cachorreira Música F-250 Branca de Neve Truca dona DJ Cláudio Original Música 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 F-250 Música 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 Sabe muito bem como jogar Enquanto o parente quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se preparar Joga a rapa em loquês Quando encosta endurece Segue no back Módulos, Módulos, Stats of Vem com a bunda na vara Sabe arcu, rapu, rapu, rapu Tá certo na reta do meu piru Tranquilo, olhar pra ela ficar mamã Tá certo na reta do meu piru Eita afulente Tipo ela, você vai foder Que o barão vai devolva Tá falando para ela Eita aful appreciative Jornal da Manhã 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 Agora é professora treinada na putaria E toma, toma, safadinha Toma, toma, safadinha E toma, toma, safadinha Blaster Alto Valente Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, safadinha Toma, safadinha Siga o DJ Cláudio Original no Instagram Arroba, DJ Cláudio É o DJ Guga Então toma, safadinha Vai na ponta e desliza Agora é professora treinada na putaria E toma, safadinha 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 É o chapéu que comanda, rapaz Hoje a noite a casa tava cheia Columou sem fumaceira Tendo dança e soltorando Uma mulher me deu bobeira E a gente foi pra brincadeira Lá em cima o pó quebrando Agora que cê viu que broto não fala faz Vai querer muito mais Vai ficar playboyzada por aí não satisfaz Vai vir atrás Se te perguntarem quem é os cara que te leva pro céu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem que faz gostoso e tem o meu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem é os cara que te leva pro céu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem que faz gostoso e tem o meu É os do chapéu, é os do chapéu F duzentos e cinquenta Branca de Neve Trucadona Seu sossego já era Já falei pra ela que nós somos do interior Larga desse 1.0 e vem andar no meu trator Sai do sol e vem pra sombra debaixo do meu chapéu É DJ Guerra convocando Antônio e Galil Agora que cê viu que broto não fala faz Vai querer muito mais Vai ficar playboyzada por aí não satisfaz Vai vir atrás Se te perguntarem quem é os cara que te leva pro céu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem que faz gostoso e tem o meu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem é os cara que te leva pro céu É os do chapéu, é os do chapéu Se te perguntarem quem que faz gostoso empenho meu É os do chapéu, é os do chapéu Aqui é a Rosetta, DJ Kevin e Antônio Gabriel Siga o DJ Cláudio Original no Instagram Arroba DJ Cláudio Olha a rosa honra Já falei pra ela que nós somos no interior Lága desse um ponto zero e anda no meu trator Sai do sol e vem pra sombra, vem debaixo do meu chapéu É DJ Kevin convocando o Antônio Gabriel Pega nóis F-250 Branca de Neve Trucadona Seu sossego já era Maravilous Maravilous is that song Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Cláudio original é osguri e não adianta. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, dois, ah, ah, tá valendo? Então vamo lá. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as lovinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foco na sua rede social. Cheia de fuso e patroa ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos coroa nunca aparece. Os donos da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos coroa nunca aparece. F-250 Branca de Neve, trucadona, seu sossego já era. O dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos coroa nunca aparece. Os donos da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora dá certo, junto com as amigos coroa nunca aparece. Transcrição e Legendas Pedro Negri Credo, vó! Tanta dor Módulos, Módulos, Stetson Mas, mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração Siga o DJ Cláudio Original No Instagram Arroba DJ Cláudio Lá de Coração Lá de Coração Cachorro Lá de Coração Lá de Coração Cachorro Só daquele Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração Cachorro Apaixonado Por você Quando ele te vê Faz Lá de Coração Cachorro Lá de Coração Lá de Coração Cachorro Lá de Coração Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Posso esquecer o mal Lembro que chorei por você Lembro que soube Sofre Lá de Coração Vai se arrepender Então Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Que vai entender da minha companhia Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então E aí